Fala, empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou falar sobre likes. Não sei se você viu a onda que tá falando sobre o Instagram, que o tio Mark, que é o dono do Facebook, também do Instagram e também do WhatsApp, se você não sabe, ele tirou os likes do Instagram. Então, quem tem Instagram não vai aparecer pras pessoas que são os terceiros que vão ver o seu perfil, não aparece mais aquele quantos likes tem, o coraçãozinho, né? E isso, muitas pessoas acabaram se frustrando muito porque isso era um certo marketing pra ela. Só que a questão que eu quero trazer pra vocês é que não foquem apenas no like. Eu dou um exemplo aqui meu mesmo. Quando eu comecei com marketing digital, e até mesmo atualmente, eu não sou uma pessoa muito influenciável dentro do meu nicho, que é marketing digital. Eu tenho outros também, né? Mas o marketing digital, por exemplo, no meu canal no YouTube, eu venho trazer também essa questão para o YouTube, muitas pessoas querem só focar no like no canal, querem focar também, sei lá, no Instagram ou algo do tipo, e não focam na venda, no conteúdo de qualidade, na verdade. Então, eu quero trazer pra você que, por exemplo, o meu canal atualmente tem quase 30 mil inscritos. De certa forma, é um pouco grande, né? Sim, realmente. Mas no começo, eu era uma pessoa que nunca, digamos, tinha resultados com marketing digital. E aí, no caso, eu fiquei pensando assim, bom, o que eu tenho que fazer pra ter resultados, assim, no caso, com marketing digital? E aí eu pensei, bom, eu tenho que trazer conteúdo de qualidade e depois fazer uma questão de trazer, além desse conteúdo de qualidade, fazer a conversão dela. Muitas pessoas, eles focam apenas no like, né? E like não vai fazer venda pra você, não vai trazer dinheiro pra sua empresa. E também, claro, que o dinheiro não tem que ser o foco da sua vida, mas o conteúdo de qualidade que gere conversão. O meu canal, no início, ele era muito, digamos, pequeno, né? Não tinha muito like e tal, só que ele convertia muito bem. Por quê? Porque tem duas coisas diferentes, né? Uma coisa é dar like, outra coisa é ter visualizações. Na minha questão, no meu canal, tinha muitas visualizações em meus vídeos. E nesse caso, eu tinha muitas visualizações e tinha muitas vendas também. Então, na verdade, não tinha tanto like, mas muitas vendas. Então, nesse caso, eu falei, bom, eu vou focar em conteúdo de qualidade, né? Não vou focar em like, não vou ficar fã pra galera aí. O like é importante pro canal, sim. Eu não vou negar isso, porque isso vai dar conhecimento a outras pessoas. O YouTube entende isso, né? Eu acho que, da certa forma, também o Instagram, né? Ele vai entender isso, só que o que eu quero deixar pra vocês é que não foquem apenas no like, tá? Isso não significa nada. Tem muitas pessoas aí gerando muitos likes aí nos vídeos ou até mesmo no Instagram e não vende nada, tá? E tem muitas pessoas que eu conheço aí, vários afiliados que tem poucos inscritos, poucos likes e ele vende muito como afiliado. Então, assim, olha a diferença. O que você quer? Você quer apenas like ou você quer dinheiro no seu bolso? Você entendeu? Então, esse é um conteúdo que eu quero trazer pra vocês pra que foquem no conteúdo de qualidade e na conversão, tá? Não fica focando fazendo videozinhos aí na internet ou também de marketing digital só pra ganhar like, não, tá? Faça para que você ganhe, você gere conversão, você venda dentro do seu nicho. Independente se seja marketing digital ou não, tá? Então, esse aqui foi um vídeo aí que eu quero deixar pra você, pra você mudar um pouco esse pensamento aí do like, né? Você virar praticamente um youtuber aí da vida, né? Mas sim, converter e assim você gerar dinheiro no seu bolso, tá ok? Bom, esse aqui foi um vídeo rápido aí que eu tô aqui na rua aqui. Eu falei, bom, vou gravar esse vídeo aí pra galera, pra dar esse toque aí pra eles, pra que eles não se enganem com essa questão aí do like. Porque veio essa questão aí do Instagram que cortou o like. Então, isso aí é um exemplo pra vocês e também que vocês possam ter gostado desse conteúdo, desse alerta aí que eu quero deixar pra cada um de vocês. E assim você criar conteúdos e também você pode expandir aí em lista de e-mail, é claro, Instagram, Facebook, fanpage no caso, YouTube, blog, essas coisas. Você tem que criar tráfego para o seu negócio, porém, tráfego de qualidade, que haja um engajamento nos seus negócios, tá ok? Então, eu fico por aqui, espero que tenha gostado desse vídeo, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau.